Dez contos Bora, a bicha daqui pra lá Olha a câmera não vai pegar direito Olha Agora é valendo dez contos Não O que eu disser o bicho Tu vai imitar o que ele vai fazer O cachorro vai au au, o gato miau né E o pinto miau né Mia não, pia né Mas não vai falar coisa Não, tem que ser ligeiro A 587 tu tem que dizer junto Tu ganha dez contos Tá que virar aí Pegar em casa Tu lhe deu o que? Tá feito? Tá filmando aí? Cinegrafista Júlio Sérgio Raul Gil Dez contos hein Mostra a vista logo Enquanto isso eu passo propaganda agora Vai lá, vai lá Vai Vai O gato Passarinho A cobra O galango O peixe Bora mano A zebra A zebra A zebra E a girafa A zebra A girafa A girafa A pescosa Olha o teu bicho de mano desse cara Urubu Bajornada É boa né A formiga Não é o que ela faz não Não é o que ela faz não É o barulho que ela faz Entendeu? Corta aí, corta aí diretor Corta aí Corta aí Conta essa propaganda aqui E se nesse cara? E se nesse cara? Corta tudo direitinho Não dói não Nem nada Tudo bom né? Tudo bom Então isso significa que você tem Quase uma boa coordenação motora É três testes Três testes O mais fácil É encostar a língua no cotovelo Mas também você não vai conseguir Eu também não consigo O outro teste É encostar a língua na venta Eu consigo Eu não tô aí na venta Agora o último teste Vai saber se é o cara mesmo Bota o dedo aqui Pronto Seguinte ó É um dedo do outro aqui ó Fala pra câmera aí ó Vê se tem boa coordenação É valendo vinte conto Vinte reais Estica o dedo Dedo do outro Ó Esse aí é um dedo mais lindo É de dizer apontar a estrela né? Ó Esse aqui ó Tu tem que ir pra cá ó Esse daqui ó Vai pro lado da frente ó Ou tu quer que seja ao contrário? Tu quer que esse aqui vá pra frente? Pera mais doido Esse aqui vai pra frente é? Ou é esse? Tu quer que vá pra frente? Esse aqui vai pra frente então Tá bom? Tá bom? Pois não Deixa aqui mesmo Vai pra frente esse ó Parou Esse aqui vai pra trás ó Esse aqui vai pra frente Esse aqui vai pra trás Esse aqui vai pra frente Esse aqui vai pra trás E esse aqui vai pra trás Agora já rodou ao mesmo tempo E esse aqui vai pra trás É Pra trás E esse aqui é pra frente E esse aqui vai pra trás E esse aqui vai pra trás Ó Pra frente E ele que é pra trás Pra frente, pra frente e pra trás É ao mesmo tempo Pra frente isso aqui E esse aqui vai pra frente não? Esse aqui vai pra trás Esse pra aqui né? Esse pra frente E esse pra trás